Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou deixar uma dica de como solucionar esse problema na moldura da porta. Quando pintamos a parede é comum respingar a tinta na borda e a lixa, nesse caso aqui eu já usei, mas não consegui remover completamente. Então a dica é esse produto aqui, o corante da marca Tecbond na cor marrom, antes de aplicar o verniz. Pode ser outra marca, a mais conhecida é a xadrez, mas nesse caso aqui, essa marca também aqui é excelente, eu estou usando a Tecbond. Observe como está bastante branco de respingo de tinta branca e olha como é fácil, olha a facilidade. Aqui eu já coloquei o corante, que também é conhecido como bisnaga, na cor marrom e agora eu vou remover com a maior facilidade. Observe a parte branca sumindo. Esse procedimento aqui vai conseguir disfarçar bastante antes de aplicar o verniz. Observe como o branco vai sumindo. Quando eu te aplicar é muito fácil, eu estou utilizando um copo descartável, coloquei mais ou menos 30 ml de água e mais ou menos umas 20 a 25 gotas do produto. Ficou um líquido um pouco grosso. E a minha recomendação também é de que não precisa pintar a moldura toda. Aqui no meu caso é porque sujou bastante. Então eu tenho que praticamente pintar tudo. Mas em alguns casos só é necessário cobrir o que está um pouco mais visível. Não precisa pintar tudo. Aqui no meu caso é porque eu sujei bastante. E aí antes de aplicar o verniz, outra dica também sobre o verniz, é de não aplicar o verniz em colô. Procurar o verniz com a cor mais próxima possível da cor da moldura. Enfim, eu espero ter contribuído com as informações. E não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.